Olá pessoal do YouTube, hoje falaremos da nova versão do Toyota Yaris que será produzida no Brasil. A Toyota revelou na Tailândia a nova geração do Yaris Sedan, modelo compacto do porte do Honda City. Segundo o jornalista Marlos Ney Vidal, do site Autos Segredos, o 3 volumes é igual à versão que a marca irá fabricar no Brasil a partir do ano que vem, junto com uma variante a teste. A informação foi confirmada por fontes de 4 rodas junto à fábrica, com uma mudança, segundo eles, a produção do Yaris Nacional começaria já no final de 2017, em Sorocaba, onde hoje é fabricado o Etios. O design do novo Yaris pode ser menos polêmico do que o Etios. A dianteira mistura diversas linhas, com direito a três entradas de ar, luzes, diurnas separadas dos faróis e projetores com aros vermelhos nas versões esportivas. A traseira segue uma linha mais conservadora, herdando alguns traços da versão norte-americana do Corolla. No interior do Yaris, adotando uma configuração mais usual, com quadro de instrumentos à frente do motorista. O modelo pode receber sistema, multimídia, ar-condicionado digital e chave presencial compartida por botão, que fica do lado externo, como nos Porsche. Na Tailândia, o motor 1.2 de 86 cavalos é sempre associado, a um câmbio automático do tipo CVT. Segundo Vidal, no entanto, o modelo brasileiro poderá adotar 1.8 de até 144 cavalos usado nas versões GLI do Corolla, com a opção de câmbio manual. A nova plataforma, modular TNG a que estreara no Corolla em 2019, permitiu ao Yaris ter medidas próximas a, dos rivais, são 4,43 metros de comprimento, 1,73 metros de largura e 2,55 metros de entre-eixos. A Toyota também poderá se espelhar na estratégia de preços da rival, deixando o Yaris ceda, na faixa de 60 mil até 80 mil. Hoje, o Yaris mais caro Platinum 1.5 Sedan-T, é tabelado, em 68.390 reais, enquanto o Corolla mais simples parte de 91.990 reais. E aí o que você achou do novo Toyota Yaris? Deixe seu comentário, deixe seu gostei para mim. No seu comentário, inscreva-se e ative o sininho para não perder as novidades. E aí o que você achou do novo?